Fala irmão, boa noite Boa noite irmão Tua armada hein, colega hein Tua armada Tua armada, tua armada Identifica aí Salve, salve rapaziada Antes que começou o vídeo, vou deixar um recado aqui rapidão Pra você que é motovoig, quer aparecer no canal É o primeiro e-mail da descrição Só mandar o link do vídeo lá Tamo junto, valeu rapaziada E aí Tá esquentando tudo aqui Manda ele anotar a placa Eu vou cair Põe meu braço aqui Caramba mano Sofrei um acidente Caramba tio Que que era mano, empenou tudo aqui o Guilão Põe meu braço aqui Põe meu braço 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 Ninguém na praia mano Que isso Um neguinho o outro aí dando um rolê Olha o velho ali O que? Está no baú aqui Fui educado com os caras Valei a verdade Não... Jacatei, não tentei fugir Não fiz nada Como eu falei no vídeo aí Eu tava indo... Tava indo ali no... Tava não né, eu fui ali no mercado Pra minha mãe Nossa, cara Vocês viram isso? É o GTI mesmo Oi? É o GTI mesmo Top E essa que ela nasceu pro caralho Era a ruazinha mais de boa Era... Ih, caralho O Corocaíno Ih, tu viu o que? Viu, pessoal? Não pilote no telefone Então o que acontece? Valeu, paisão No telefone Não, não pilote no telefone É o que estava escuro No telefone É o que estava escuro É o que estava escuro No telefone Não, ele estava escuro É a rueda Eu estava escuro Esse capacete aqui no vidro dele Porém, né É um carro, né, pai Na reta sabe que nós vai perder, né Mas tá de XJ Aí Capacete 80 conto O vidro dele deve dar uns 300 conto Então, paizão Vai ficar no prejuízo Nem ser eu não, pai Pô Caralho, ó Puta que paroxa Inscreva-se Inscreva-se Between the lines I'll keep my gate straight ahead As the last stop flies by No more waiting for the gun to fire No more walking through revolving doors I've gone around once I don't need to go around anymore Break away Forget your sober case Stop telling on empty words Stop stalling in the doorway Cancel the cruise control Switching in the manual Don't you wanna feel right? I'll be right No more waiting for the gun to fire 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho